Música Se você vier, se você vier Olho para mim e vejo um pequeno mortal Olho para dentro e penso, não quero ser igual Olho para as minhas mãos, cansei natural Eu olho pro meu coração, busco o sobrenatural de Deus Olho para dentro e penso, não quero ser igual Olho para dentro e penso, não quero ser igual Olho para dentro e penso, não quero ser igual Olho para dentro e penso, não quero ser igual Olho para dentro e penso, não quero ser igual Olho para dentro e penso, não quero ser igual Olho para dentro e penso, não quero ser igual Pôs-me em mim, ser feliz em mim a você Jesus, quem sabe você Jesus, pode me enhar Jesus, favor me enhar Eu sempre lento 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 I자ção Eu mordo bem do fora E não vou pra te orar 以前 que tá num coração Eu amo seu coração E eu tô Redingi meu Зara Eu tento entrete Aleluia Aleluia Eu encontrei minha dorada Eu não me adorava 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 o o o o o o Amém. Amém.